Sobe na moto da vai empinadinha, jogando o cabelo, ela toda limpinha Que sorte é um pouco dos amigos, tá vendo? E ela tá de marquinha E tá novinha de lixa Ela tá de marquinha de filha Ela tá novinha de cabeça Tá começando a meter E tá novinha de lixa E ela tá de marquinha